A ação foi realizada por policiais da 19ª Subdivisão Policial com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina Ao todo foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão além de dois de prisão preventiva em desfavor a dois empresários sendo um de 36 anos e outro de 40 De acordo com investigações, os dois teriam atentado contra a vida do outro As pessoas presas são dois empresários de Francisco Doutrão Os quais, em vez do ano de 2023, um atentando contra a vida do outro Realizando diversas ameaças que no final do mês de fevereiro levou um a tentar contra a vida do outro com disparos de arma de fogo realizados Durante as buscas no estabelecimento de um dos envolvidos foram apreendidas duas armas de fogo sendo ele autuado em flagrante pelo crime de posse regular de arma de fogo de calibre restrito Também foram apreendidas outras três armas e munições Os dois detidos estão à disposição da Justiça